E aí, fale moleca dia, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, me sigam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu trago a vocês um vídeo pra gente falar sobre eFootball, tá rapaziada? Vamos falar sobre o eFootball, né galera? Porque, como vocês sabem, se aproximam, né cara? Mano, não é mesmo isso que eu vou falar pra vocês, né mano? Eu acho que é, não sei, tá ligado? Mas a cada vez que se aproxima mais o lançamento da nova temporada do eFootball, se é que teremos um lançamento especial, pelo menos para o ano 2023, né cara? Não sei se teremos isso aí, a Konami vai fazer questão de colocar isso, né cara? Nem que seja, né mano? Já que era pra sair um jogo novo, pelo menos lança, sei lá, alguma coisa pra fazer graça, tá ligado? E quando se aproxima quando deveria ser o lançamento da nova versão, né cara? E mano, a Konami confirma algumas coisas, algumas presenças que talvez possa, possa indicar que pode vir alguma melhoria, beleza? E vamos tentar conversar um pouco sobre essas melhorias no vídeo de hoje, lembrando. Deixa o seu like, se inscreve aqui no canal pra não perder mais nada, e mano, vamos lá rapaziada, vamos falar sobre isso, porque como vocês sabem, vai rolar nesse mês de agosto a Gamescom, rapaziada. Vai rolar a Gamescom, que é uma das maiores feiras de games do mundo, beleza? E vai rolar a Gamescom e a Konami, por incrível que pareça, né cara, já anunciou a sua presença. A Konami estará no evento da Gamescom e deve sim lançar novidades para Yu-Gi-Oh! e também eFootball, tá rapaziada? E Football devem ser lançadas algumas novidades nesse evento da Gamescom que ocorre do dia 25 ao dia 27 de agosto. Serão três dias de evento e a Konami sim, a princípio, vai estar presente no evento, né rapaziada? Vai estar presente no evento. Mas, até o momento, a presença da Konami estará de forma de merchandising e ainda não estará confirmado na parte de exposição de jogos, tá galera? Mas eu acho que isso vai mudar nos próximos dias. Ou não, ou simplesmente eles vão ficar na defensiva, né cara? Coisa que eu não duvido nada estar acontecendo, beleza? E com essa novidade, com essa novidade não, porque isso não é nem novidade, dá para falar real, tá rapaziada? Isso não é novidade. Mas com essa informação, algumas coisas podemos ter de... não expectativa, tá? Expectativa não. Não criem expectativas, mas de esperança. De esperança, tá ligado? Esperança, porque esperança não dizem que é a última que morre? Exatamente, né rapaziada? Konami estará na Gamescom e normalmente, quem acompanha aqui o canal há alguns anos ou joga a pés há alguns anos e fica por dentro das notícias, a Gamescom é quando... é a feira de games que normalmente ocorria as maiores novidades da temporada, tá ligado? Porque era a feira de jogos que estava mais próximo do lançamento do jogo, porque o jogo normalmente sai em setembro para o início de outubro. E normalmente a Gamescom rola no final de agosto. Se tem a E3 para anunciar o jogo inicialmente, para liberar aquele teaser que era o que acontecia alguns anos atrás, a Gamescom muito pelo contrário, era aquele evento para a Konami liberar tudo o que faltava, tá ligado? Tudo o que faltava do novo jogo. Então pelo menos esperamos que levando em consideração a Konami dê um parecer nesse evento, já que tem presença confirmada, dê um parecer sobre o eFootball. Fala alguma coisa do eFootball, pelo amor de Deus, Konami, porque ninguém aguenta mais, tá ligado? Eu mesmo, eu acho que eu não irei mais trazer conteúdos do eFootball daqui para frente, porque eu estou sem jogar o jogo há mais de um mês, que eu não abro o jogo, tá ligado? Que eu simplesmente não abro, não consigo, tá ligado? Teve até um dia, semana retrasada, que eu abri o jogo em live, que a galera pediu, tá mano? Mas eu joguei umas três partidas só, que foi o que deu para fazer, né mano? E cara, vocês não pensam o quanto é bizarro, velho? O jogo já tem praticamente um ano que foi lançado, no final do mês que vem vai fazer um ano completo, tá ligado? E só tem nove times, cara, vocês não tem noção do quanto isso é bizarro, tá ligado? O jogo só tem nove times e um modo, mano, e um modo de jogo, e um ano de trabalho, cara. Mano, isso daí acaba sendo mais bizarro quando a gente parar para pensar, porque a maioria das pessoas já está cagando por eFootball, e eu sei disso, porque tem muitas pessoas que eu mantenho relações nas minhas redes sociais, e a galera sempre comenta isso, tá ligado? Já está cagando, né mano? Mas me deixa o bagulho lá, na esperança de vir alguma Master League algum dia, né cara? Essa é a resposta, de vir algum dia, né mano? E cara, eu espero muito que nesse evento a Konami falas, fale sobre a Master League, fale sobre até algum outro modo que pretende colocar, tá ligado? Porque fala se a Master League vai chegar no ano que vem, muito sem falar disso, já estamos no mês de agosto, faltam quatro meses para o fim do ano, sim cara, o ano passa rápido, já faltam quatro meses para o fim do ano, e cara, espero que a Konami dê algum parecer pelo menos para dar algum hype para os fãs de um conteúdo que vai chegar só no que vem, tá ligado? Mas pelo menos eles falem alguma coisa, né mano? Porque seria interessante é começar a preparar o território para incluir a Master League, né cara? Eu acho que seria interessante é que a gente sabe que vai chegar no ano que vem, a não ser que tenha mudança de planos. Isso, aliás, eu não duvido nada, tá rapaziada, que aconteça, tá mano? Eu não duvido nada que aconteça quando a Konami muda em planos e joga a Master League lá para 2026, cara. Porque vocês sabem como é que funciona. Agora você sabe o pior de tudo, mano, é que a Konami está pagando milhares, milhões e milhões de parceria. Teve essa temporada do... Mano, sabe o que é o mais bizarro? É que essa última temporada do E-Football 2022 tinha parceria com a Juventus, tá ligado? De forma exclusiva e a Juventus estava fora do FIFA. E cara, a Konami poderia ter aproveitado, poderia ter feito várias campanhas com a Juventus, poderia ter todos os outros times presentes, tá ligado? Mas mano, simplesmente a Juventus já pulou para o FIFA. A Juventus já foi para aí, quem não sabe, o FIFA confirmou exclusividade da Juventus, ou seja, esse que foi o último ano da parceria, que a Juventus simplesmente não quis renovar com a Konami, foi para o lado da EA e vai estar genérica na Konami, tá rapaziada? A princípio eu não sei se vai estar genérica, eu vou me confirmar, tá? Mas cara, esse foi o último ano de exclusividade, tá? Com a Juventus da Konami, tá rapaziada? E simplesmente, vimos um jogo com nove times, vimos um jogo com nove times que a gente nem utilizava a Juventus, porque não tinha o que fazer com a Juventus, tá ligado? E a partir do próximo ano, podemos ver a equipe presente de forma parceira da EA, né cara? Isso é bizarro, né mano? Isso é bizarro, né rapaziada? É claro que será o primeiro de várias e várias parcerias que vão sair do eFootball, e muito bem feito, tá ligado? E muito bem feito, tá rapaziada? Porque mano, ninguém quer, o Barcelona, tu acha que o Barcelona vai querer ficar presente em um jogo que só tem nove times, em uma versão demo, tá ligado? Mesmo que receba um caminhão de Barcelona, até possa querer, porque o Barcelona tá muito bem financeiramente, mas um time rico como o Bayern, tá ligado? Vai querer ficar com um jogo que só tem nove times, tá ligado? Isso é muito bizarro de se imaginar, tá rapaziada? Isso é muito bizarro de se imaginar, mano. E cara, podemos ter muitas coisas, tem gente que tá falando que vai ter novos gráficos, que vai ter novas cenas, novos saquilos, novos, isso, mano. Vocês sabem, cara, a Konami produziu esse jogo por dois anos, eu não vou iludir ninguém falando que vai ter novos gráficos, que vai ter um novo modo rumo a estrelato, que vai ter isso, que vai ter aquilo, que vai ser anunciado agora na Gamescom, porque vocês sabem que não vai, rapaziada. A Konami abriu mão do PES 2021, produziu essa em Haka por dois anos, e estamos mais de um ano do lançamento dele, tá ligado? Ele já tá no mercado e não tem nada nele, tá ligado? Não tem nada pra fazer nele, né mano? Então eu não vou iludir vocês falando que nesse evento da Gamescom a Konami vai anunciar um novo jogo que vai falar que aquele trailer do Messi vai virar realidade, tá ligado? Falar, não, pronto, esse trailer do Messi virou realidade, agora sim, no ano de 2023, teremos ele nas nossas mãos, tá ligado? Que seria sensacional se acontecer? Seria, mas não vai acontecer, né rapaziada? Infelizmente, tá? E seria muito legal, mano, porque eles do Super, eu queria muito queimar minha língua, tá ligado? Porque eu poderia pensar, caramba, mano, a Konami anunciou que vai estar na Gamescom, né cara? E vai lá sair o novo FIFA aí, então vai ver que eles estão preparando novidades legais pro novo em futebol, né cara? Pro novo em futebol, pro mesmo, né mano? Mas vai ter atualização de temporada, entre aspas, e poderia imaginar assim que eles estavam preparando grandes novidades pra esse ano, né cara? Visando encostar um pouco mais no FIFA, mas eu não consigo por se tratar de Konami, tá ligado? Porque senão se eu fosse outra empresa, a gente estaria discutindo Deus e o mundo aqui, que poderia chegar. Ele tá falando que poderia chegar Deus e o mundo no jogo. Mas tratando de Konami a gente sabe que não vai acontecer, né rapaziada? Que a Konami vai estar na Gamescom. Eu nem sei se a Konami que até o momento não tá na sessão de expor os seus jogos, tá ligado? Até o momento nem vai ter nada, tá ligado? Mas eu acho que a Konami não vai ser cara de pau de comparecer ao evento e ficar na retaguada, ficar na defensiva e não falar nada sobre o jogo. Eu acho que a Konami sim vai, sei lá, tomar alguma iniciativa e apresentar alguma coisa de novo, mas é claro que aquilo de novo que vai ser apresentado vai ser muito pouco. Vai ser muito pouco, isso daí é meio óbvio. Eu acho pelo menos que um conteúdo que já tá confirmado chegar, seja a Master League e eles apresentem nesse evento. Eu acho que isso seria legal de acontecer, né rapaziada? O que vocês acham, mano? Vai boa rapaziada, cara. Eu acho que é isso, não tem muito mais o que falar. Até porque a gente não tem indício nenhum de novidade que vai chegar nesse evento. A gente só sabe que a Konami vai estar lá. E se fosse em outra época, a gente já estaria especulando várias coisas que normalmente costumam vazar antecipadamente, né cara? E esse ano a gente não tem absolutamente nada de ideia que possa chegar na Gamescom, que possa ser anunciado por eles. Se fosse há uns dois anos atrás, a gente estaria falando de nova liga, a gente estaria falando de novos times, de novas faces, de muitas coisas, cara. Mas é dependente ver que tipo, 20 dias pra rolar um dos maiores eventos de games do mundo, que normalmente era quando a gente tinha todas as notícias liberadas do novo jogo que estaria por vir. A gente não sabe nada. E possivelmente, quando sair o jogo, a gente também não vai ter nada, né rapaziada? Mas e aí? O que você acha? Você ainda continua jogando em fútbol? Você vai acompanhar esse evento? Vai dar essa chance pra Konami? Tá com esperança desse evento apresentar alguma coisa de positivo? Check aqui nos comentários. Bom rapaziada, eu vou ficando por aqui. Deixa o seu like, se inscreve aqui no canal. Até a próxima. E falou!